Venho através dessa comunicar a todos vocês. Obrigado por participar do Dua Alegria Show. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por vir aqui para deixar vocês conhecerem. Eu venho aqui para fazer um show melhor para vocês. Obrigada, 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 obrigada. Eu venho do estúdio para deixar vocês conhecerem que eu ainda vou fazer o melhor para vocês. Obrigada por todas as suas donações. Obrigada, todo mundo. Obrigada, pessoas que estão ao mundo todo o mundo que estão tentando ajudar a fazer o Dua Alegria Show. Obrigada, pessoas da Nigéria. Obrigada, pessoas que estão ao mundo todo o mundo. Hong Kong, Japão, Alemanha, França, Itália. Obrigada a todos os outros, todo mundo todo o mundo todo. Obrigada, obrigada, obrigada. Remember, www.tudualegria.com. Obrigada, 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 obrigada. Ah, nós estamos de volta. Hold on. www.tudualegria.com. Oh, P.A. Box 45032, Semelview, Massachusetts. 02145, USA. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Have a nice day. See you later. Right.